Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos a opinião de um livro. E o livro é o Um Dia, do David Nichols. Eu tinha muita curiosidade em ler este livro. Acho que muita gente pela blogosfera fora e pelo YouTube fora tem muita curiosidade em ler este livro. E principalmente porque eu só ouço coisas positivas acerca deste livro. É raro a opinião que eu apanho com uma opinião mais negativa sobre o livro. E eu fui com bastante expectativas de ler este livro. Estava mesmo com expectativas bastante altas e por isso foi com muitas expectativas que eu comecei a ler. Este livro conta-nos a história da Emma e do Dexter. Eles conhecem-se no dia da formatura, na universidade. E apesar de eles já se conhecerem de vista há algum tempo, é só nesse dia que eles se conhecem mais intimamente. E apesar de inicialmente a sua relação ter sido, vamos dizer, ter sido mais focada para a parte sexual, eles vão desenvolver uma grande amizade que se vai revelando e crescendo ao longo dos anos. Inicialmente eles ainda tentam ser mais do que amigos. E mesmo ao longo da sua relação de amizade e mesmo tendo cada um os seus namorados, eles vão tendo sempre uma atração mais do que dos amigos, uma atração mais sexual entre os dois. E inicialmente eu própria torci para que entre eles acontecesse alguma coisa. E este livro para mim foi um pouco complicado. Vamos dizer assim, a história é isso mesmo. É uma relação de amizade que perdura durante os anos. E a particularidade deste livro é que o autor conta-nos a história de apenas um dia. A história vai sendo descontada ao longo dos anos. Eles conhecem-se em 88. Eles conhecem-se em 88 no dia 15 de julho. E todos os capítulos vai sendo o dia 15 de julho de 88. O capítulo número 2 vai ser o dia 15 de julho de 89. E por aí adiante. E esta é basicamente a história. Claro que pelo meio irão acontecer muitas outras coisas. Mas que eu não vos vou contar para ficar surpresa para vocês lerem o livro. No entanto, isto não irá ser uma opinião. Porque apesar de não vos contar tudo acerca do livro, eu vou revelar algumas coisinhas. E é sobre isso que eu vou falar. O livro, para mim, teve um ponto original. Que foi a forma como o autor conseguiu escrever o livro. Ou seja, contando-nos apenas os acontecimentos de um dia por ano. Mas, por outro lado, eu não achei essa originalidade tão funcional para mim. Porque ao nos contar apenas os acontecimentos de um dia, vão sendo-nos retiradas partes da história que, para mim, eram importantes e que faziam muito mais sentido se o autor estivesse incluído. Principalmente quando, por exemplo, ele nos diz vamos casar e o próximo capítulo, eles já estão casados. Por isso, há ali aquele meio da história que nós não vamos saber. E se soubermos, é quando há aqueles flashbacks das personagens, quando nos estão a contar alguma coisa. Por isso, esse foi um ponto negativo. Outro ponto negativo para mim no livro foi o meio do livro. Eu comecei a ler o livro com bastante expectativas, como já disse no início do vídeo, porque é um livro que muita gente gosta. Muita gente gosta muito do livro e da história em si. E eu, ao início, também estava a gostar muito da história. E do facto de eles terem arrumado para uma grande amizade, serem aqueles amigos que sabem tudo um do outro, que podem ir para qualquer lado, que basta um já sabe o que é que o outro está a pensar só pelo olhar. Mas também gostei da parte em que eles, cada vez que se encontravam ou estavam num momento mais íntimo, mostravam ter, para além da amizade, algo mais ali no meio. E isso foram duas coisas que eu gostei no início do livro. Porém, a meio do livro, são-nos relatados acontecimentos um pouco mais lentos, vamos dizer assim. Principalmente o Dexter passa por momentos da vida um pouco complicados, um pouco... não tão positivos, vamos dizer assim. E eu achei que o autor foi demasiado profundo nessas partes, ou seja, levou ao fundo da questão essas coisas que o Dexter estava a passar. que eu não achei assim tão relevantes, ao passo que outras coisas que estavam a passar com a Emma também eram muito profundas e eram muito relevantes, e o autor não esteve com tanto enfoque nessa parte. Não estou a dizer que não foi tão bem explorada a parte da Emma, foi explorado de uma boa forma. Achei simplesmente que demorou muito tempo o Dexter a passar por aquelas situações em que estava, e eu não gostei. Para mim, o livro foi muito mal no meio, o meio do livro, e principalmente depois também com a forma como o autor conseguiu... conseguiu não, a forma como o autor levou a história da Emma por um rumo que eu não gostei. O meio para mim foi muito complicado, e eu estava mesmo quase que a desistir do livro a meio, e isto raramente me acontece, e quando isto acontece o que eu costumo fazer é ir à net, pesquisar opiniões, e ver o que é que as outras pessoas gostaram do livro, que não me está a captar, ou que não me estava a captar a atenção, e em todas as opiniões as pessoas não falavam no meio, e falavam sim no final, a dizer que o final era muito chocante pela forma como o autor fez o final. E por isso eu decidi ler o livro até ao final, para ver que final era esse. E realmente o final é muito bom, no sentido como o autor conseguiu terminar o livro, apesar do meio, para mim, mas por outro lado eu não gostei nada do final, porque, pronto, pela forma como o autor conseguiu... pela forma como o autor fez o final, houve lá uns momentos que eu não gostei. No entanto, achei que era um ótimo final para quem construiu um meio como aquele. Eu não sei se me estou a fazer entender, porque isto não é uma opinião, é uma... Decidi fazer o vídeo, porque este livro ficou-me assim, um bocadinho entalado na garganta, e eu não... por lá está, por não ter gostado tanto como as outras pessoas. A escrita do autor é maravilhosa, é muito fluida, muito leve, em termos de escrita não há problemas nenhuns, não gostei mesmo, foi da forma como o autor escreveu o meio do livro, e conduziu as coisas. O final, para mim, foi o melhor, para mim o início e o final foi o melhor, e por isso o livro ganha por aí, e não pelo meio, pela história que se passa no meio. Depois de ver o livro, eu fui ver o filme, e... e devo dizer que... eu vou deixar de ver filmes depois de ler os livros, porque eu desiludo-me sempre. É sempre aquela coisa, nós lemos o livro, sabemos todos os pormenores, e depois quando vamos ver o filme, desiludiu-me-nos sempre. No entanto, este filme não foi... desiludiu-me, porque pronto, pela forma... não tanto pela forma como abordou o livro, mas pela forma como o filme foi feito, bastante rápido. O filme não é muito grande, mas todos os acontecimentos foram bastante rápidos, ou seja, ao longo do filme, nós vamos vendo os anos a passar, porque eles são mostrados ao longo do filme, e por isso eu achei que, por exemplo, havia anos que passavam muito rápido, e havia acontecimentos que eram muito pouco explorados no filme. Houve acontecimentos que foram retirados do filme, houve, e foram esses acontecimentos que eu gostei, que fossem retirados do filme, porque eu acho que se o livro tivesse sido escrito apenas com as informações que estavam no filme, eu acho que o livro teria ficado muito mais leve, e muito melhor explorado, porque, pronto, retiraram acontecimentos do filme, ou melhor, no filme retiraram acontecimentos do livro que eu gostei que tivessem sido retirados. No entanto, claro, alteraram algumas cenas, fizeram algumas mudanças ao filme que eu não gostei, porque como eu li o livro antes, estava com expectativas de ver aquilo que eu imaginei na tela. Existiram algumas coisas que não foi bem assim que aconteceram. Para quem lê o livro, o filme também irá ser bom, não tão ótimo como eu estava à espera, mas irá ser bom, e por isso recomendo que se leia o livro, e que se leia o filme. Há muita gente que gosta muito do autor, e ele já tem outros livros editados, não sei se já tem mais algum outro livro dele editado, que é em Portugal, por acaso não fui ver, mas não sei se irei ler mais alguma coisa, se calhar se algum dos outros livros dele se cruzar comigo, algum dia, se calhar darei-lhe uma chance, não tão rapidamente, porque eu fiquei mesmo, não foi desilibrida, foi um pouco decepcionada com o que encontrei, e com o facto de ter ido com tantas expectativas para o livro, e elas terem sido um pouco, não ter corrido tão bem como eu achava que ia correr a leitura. E por isso também já aprendi, já não é o primeiro livro que eu vou com muitas expectativas para o livro, e depois sai um pouco desilida, e por isso eu já aprendi que vou deixar de ir com tantas expectativas para um livro, e por isso é um livro que eu recomendo, sei que há muita gente que gostou, e por isso leiam, é um livro que tem, o livro aborda muitos temas interessantes, muitos temas mesmo interessantes, ao longo dos anos os dois protagonistas passam por temas muito delicados, principalmente no fim, a Ima passa por alguns temas um pouco delicados, que eu gostei que o autor tivesse abordado, e da forma como abordou, e por isso acho que devem dar uma hipótese ao livro, não corrompe bem para mim, mas claro, isto cada pessoa tem os seus gostos literários, e por isso aqui fica a dica. Espero que tenham gostado do livro, não foi bem uma opinião, foi mais um desabafo, porque eu não gostei tanto do livro como estava à espera de ter gostado, por isso partilhem aqui comigo nos comentários, se vocês já leram este livro, qual é a vossa opinião, se vocês gostaram, o que é que gostaram mais, se não gostaram, o que é que não gostaram tanto, eu tentei não dar muitos spoilers, apesar de ter levantado aqui algumas pontas, sobre o que é que poderá acontecer, ou algumas chamadas, para o que é que poderá ser mais interessante ou não, mas tentei não revelar muito do que é que se passa, para também quem não leu ainda, também não saber já tudo, por isso, espero que tenham gostado, não se esqueçam de seguir as redes sociais, elas estão todas na caixa de informações, de subscrever, para estar a par de todas as novidades, um grande beijinho, até ao próximo vídeo, tchau! E aí